É uma esposa que é esposa ou uma esposa que é mãe? A gente vai tentar descobrir isso com essa história, com a ajuda do Pastor Marcelo, que voltou aqui pra tentar dar um direcionamento e uma ajuda, porque tá difícil aqui, sabe? Mas antes, roda a vinheta! Pastor Marcelo, obrigada por ter voltado aqui no comportamento. Vamos à história. Meu esposo tem 28 anos e vive como se fosse um adolescente. Pra ele, o primeiro lugar é a diversão. Ela não sabe mais o que fazer. Ela diz que é uma pessoa organizada, uma pessoa responsável, que ela fala com ele, que ele promete que vai mudar, mas não adianta nada. Ele fala que agora eu vou mudar, mas amanhã já começou tudo de novo. E ela tá pedindo uma ajuda aqui, porque tá difícil. Bem, com certeza, Aline, ele não é assim agora. Ele já era assim. Sim. Talvez por esse jeito dele ser, assim, bem, entre aspas, avoado, geralmente essas pessoas são muito interessantes, porque elas estão sempre com o astral lá em cima, são sempre muito alegres, muito felizes, levam a vida, assim, bem mais, de forma divertida, né? Então, isso chama atenção numa mulher. Poxa, eu vou estar com esse cara e todo dia vai ser uma piada a vida. A vida vai ser muito leve. Então, chamou a atenção dela pra isso. Ela se casou com ele porque ele era assim. E ela achou que seria uma curtição a vida toda. Só que você sabe, né? Quando a gente casa, tem as responsabilidades. Pagar as contas. A vida cobra muito da gente. A mulher fala assim, é, mas não era bem assim que eu imaginava que a vida fosse. Então, ela deveria ter visto isso antes. Não viu? Agora vamos ver o que é possível ser feito dentro do casamento. Primeiro, ela tem que sentar e conversar, rasgar o verbo. Não é falar por parábolas, não é deixar escrito num caderno, não é entregar uma mensagem do além. Não, não. Tem que olhar nos olhos e falar de maneira clara. Segundo, exigir dele um comportamento de responsabilidade. Exigir. Terceiro, aí vem o contraponto a isso. Você não pode ser a mãe dele. Tem que ser esposa. Esse tipo de educação deveria ter vindo da mãe. Se não veio, querida, vai ser difícil ele desenvolver. Agora. E tem que ser uma atitude que tenha dele. Claro que você vai pedir. Claro que você vai demonstrar a sua necessidade. Mas que Deus abençoe você. Que você consiga crescer junto com ele e ele crescer junto com ele. Porque se isso não acontecer, vai chegar uma hora que a distância vai ser tão grande que um vai olhar para o outro e vai dizer assim, não faz sentido a gente estar junto. Mas vamos estar aqui orando por você. Para que você tome as atitudes certas, ele também. E a vida de vocês possa ser muito feliz. Um ao lado do outro e, acima de tudo, ao lado do outro. Um grande abraço. Valeu, pastor. Viu, gente? Tem solução. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe seu joinha. Vamos esperar um minutinho, pastor? Feliz seus orinhos. Pronto. Se inscreveu? É rápido. Super rápido. E aí, você quer compartilhar com a gente a sua história também? É só escrever para comportamento.com. Acabou. Acabou. Olha como passou rápido o episódio de hoje. Uma história que parecia que não ia ter solução. Agora já tem várias dicas para você tentar resolver aí o seu problema. Então, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, pastor. Obrigada. Tchau, pastor.